Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques, estamos aqui para um novo vídeo do nosso projeto de informática de AZ. Espero que você esteja acompanhando, essa série está bem legal, os professores da nossa equipe de informática estão arrebentando com esse projeto. A cada semana um novo vídeo para você de cada termo relacionado às letras do alfabeto para que você tenha um dicionário da informática na sua vida, tá certo? Isso vai facilitar bastante, porque muitas vezes a gente vê que a informática precisa ser traduzida, precisa ser interpretada e com isso a gente está ajudando vocês. Espero que você esteja curtindo e vai lá na nossa página curtir, tá certo? Hoje o tema escolhido foi o termo vírus, ou seja, relacionado à letra V, o termo vírus foi selecionado. Por que nós escolhemos esse tema? Porque o vírus é aquilo que toda prova cai, tá certo? Toda prova que fala de segurança da informação, ou toda prova que está relacionado com a parte da segurança da informação, ou com o e-mail, ou com a parte de comunicação de internet, ou com a parte de comunicação de rede, você vai encontrar o vírus, tá? Que são programas. Então a primeira coisa que você vai ter que pensar, o que é um vírus? Um programa. Quem fez esse programa? Um cara. Quem é esse cara? Não faço ideia. Mas qual era o objetivo dele? Talvez brincar. Talvez o objetivo dele possa ter sido de roubar alguma coisa. Talvez o objetivo dele tenha sido te prejudicar. Então a gente não sabe qual é o objetivo de um vírus ou de um programa malicioso, tá certo? O que acontece é que a gente tem que se preocupar na prova que cada pergunta está direcionada a um tipo de vírus ou a um tipo de malware. Dificilmente vai ser perguntado sobre o nome do vírus, tá? Antigamente a gente se preocupava muito com o nome de vírus, como, por exemplo, teve uma época muito, na época áurea do início do computador, a gente se preocupava muito com o vírus sexta-feira 13, porque a gente sabia que ele ia executar toda semana na sexta-feira 13. Você entendeu? Hoje a gente se preocupa mais com o tipo. O que que ele faz? Se ele vai criptografar o computador? Se ele vai sequestrar? Se ele vai espionar? Se ele vai formatar? Se ele vai apagar? Deu pra você entender? Então é isso que é perguntado em prova. Então aqui eu tenho algumas especificações. Primeiro, os vírus são programas maliciosos. Malware. Aí você começa a pensar, professor, mas qual a diferença de malware e vírus? De maneira genérica, todo programa malicioso é malware. Deu pra você entender? Fica claro pra você isso daí, ó. Malware é genericamente todo tipo de programa malicioso. Aí ele vai sendo subdividido em categorias. Essa categoria faz isso, essa faz aquilo, essa faz aquilo outro. E uma das categorias é o vírus. Então eu não posso dizer que o vírus está acima do malware, porque o vírus é uma das subcategorias do malware. Deu pra você entender? E esse programa malicioso, ele pode ter vários tipos de ataque, ele pode fazer várias coisas ao seu computador, tá certo? Só que olha a dica aqui, ó. A maioria das contaminações ocorre por ação, geralmente do usuário. A lógica é que quando você tem outras categorias de malware, eles geralmente, eles fazem o quê? Se replicam, eles fazem cópias de si mesmo, eles vão pra outros computadores, eles não dependem de uma ação do usuário. Já o vírus, ele é um tipo de programa que ele depende um pouco da ação do usuário, tá certo? Ele até tem a capacidade de fazer uma cópia de si mesmo, porque ele vai pro próximo computador fazendo a infecção. Esse termo infecção vai aparecer toda hora em prova, você entendeu? Infectar um computador, fazer com que ele tenha um programa malicioso, quebrando a integridade desse sistema. Deu pra você entender? Só que é assim, ó. Por exemplo, vamos supor que você pegou um disquete, opa, acusei a minha idade, olha só, não é disquete, é pendrive, professor. Hoje os novos meios de comunicação, né? O pendrive, ele leva um arquivo lícito, aquele arquivo que você quer. Só que junto do arquivo lícito pode ter um programinha malicioso, não pode? E quando você coloca o pendrive, o que que acontece? Ele automaticamente identifica o seu pendrive. Lembra daquela caixinha que aparece do lado direito na sua área de trabalho, dizendo que o programa referente a esse pendrive está sendo instalado automaticamente pra você aguardar? E assim que ele termina de executar, ele aparece uma caixinha na tela, mostrando algumas opções pra que você escolha aquilo que vai ser aberto. Você concorda? A partir do momento que você clicou nessa caixinha, você está dando autorização pra qualquer coisa que tenha no pendrive ser executado. É aí que o vírus entra em ação. Quando ele identifica que você permitiu isso fazendo uma ação, abrindo aquela caixinha, automaticamente ele faz a cópia dele mesmo e manda pro seu computador. Deu pra você entender? Então ele não fica se autocopiando dentro do computador o tempo todo. Não é essa característica do vírus. Isso é outra característica de malware, tá? O vírus, ele faz uma cópia levando pro próximo computador. E ele pode fazer o quê? Infectar outros arquivos e quando você copia pro pendrive novamente, ele vem infectado. Ou quando você manda ele anexado no e-mail, ele pode ir infectado. Tá dando pra você entender? Ou seja, ele sempre vai ter o esquema de fazer uma cópia dele mesmo. Ele não fica se replicando à toa. Ele se replica quando ele tem que fazer uma nova infecção. Ficou claro? E sempre por ação. Só que essa ação eu coloquei geralmente do usuário. Foi você que autorizou, não foi isso que eu falei? Você abriu o pendrive, você selecionou o CD, você mandou executar o CD, você baixou alguma coisa. Só que tem algumas situações que ele não ocorre dessa forma. Eu tenho vários tipos de vírus. Por exemplo, o vírus de boot é aquele que quando ele é instalado por uma ação sua, que você cometeu um engano, por exemplo, ele fica na inicialização do computador e ele é executado todos os dias quando o computador é ligado. Lembra que no nosso primeiro vídeo, onde eu fiz a primeira dica pra vocês, que era o boot, que é a inicialização do sistema. Ah, você não viu? Então vai procurar aí na lista. Você tem todos os vídeos aí, vai assistir que eu falei sobre o boot, sobre a inicialização, tá? E o vírus de boot, ele faz o quê? Ele instala na inicialização do sistema e carrega junto com o sistema operacional. E olha que ele tá embaixo do sistema operacional, portanto é muito mais difícil do antivírus tirar ele, você concorda? Então, o vírus de boot é um dos mais perigosos que tem. Depois que ele tá instalado, ele não depende mais de você. Ele depende da inicialização. O vírus Time Bomb, ele quando está instalado, lembra que quando ele chegou no teu computador, ele pode ter sido feito por uma ação sua. Só que ele tá programado pra executar numa data prevista. Por isso que eu chamo de bomba relógio. executar na sexta-feira 13, executar no dia 10 de maio, executar no dia 3 de abril, não importa a data, mas ele tá programado pra isso. E o vírus de macro, ele é um programa que está dentro de um aplicativo do Office, como Word, Excel, PowerPoint. Esses programas, eles têm o macro como uma das ferramentas internas, portanto ele não é identificado pelo antivírus. Por isso que as versões novas da Microsoft, quando você vai abrir um arquivo que ele vê que tem uma macro, ele não deixa você abrir. Ele fala, opa, peraí, aqui dentro tem uma macro. Você tem certeza? Você confia nela? Se você confirmar, ele abre. Se não, ele desativa a macro pra abrir o arquivo pra você. Porque o antivírus, ele bloqueia aquilo que aqui em cima eu chamei de ação. E aí a macro é uma ação lícita do próprio arquivo. E o antivírus só bloqueia ações do usuário, por exemplo, ou uma ação de um arquivo que está executando coisas maliciosas. Por isso que ele chama de programa malicioso. Deu pra vocês entenderem? Essa é a dica de vírus. Esse é o tipo de trabalho que ele faz. E geralmente dentro do seu computador ele pode fazer qualquer coisa como, por exemplo, formatar a sua máquina. Tá bom? Espero que você esteja acompanhando. Espero você no nosso próximo vídeo. Até lá. Obrigado. Um abraço.